Ah, spoiler PK-XD agora pra vocês, quentinho daquele jeito! Vamos ver as imagens, Bobzilla! Ah, showbraft, toma aí, ó! Gente, olha aqui, ó, PK-XD, spoiler de Gossip Girl, acabou de chegar pra gente! Ai, que lindo! E o que vocês já estão vendo aqui desse lado? O Moleza da Caverna Encantada, parceria do PK-XD, olha que máximo, gente! Ele é muito fofo, né, gente? É um bicho preguiça, né, Bob? Então, além da mochila... Olha lá! É, Bob, além da mochila, tem também o Pet Moleza! Agora, olha isso, tem de tudo! Eu amei essa Kombi, Bob! Mas tá entrando tudo de Kombi, né? Não fala, Bob! Nossa, essa Kombi tem tudo a ver com quantas aventuras e festas a gente já fez numa Kombi como essa e tinha um rec, assim, ó! Igualzinho! Isso aqui no alto, gente, se chama rec! É pra guardar malas e coisas! Ih, eu tô aqui nela! Vou pegar uma Kombi aqui! Ah, eu queria uma Kombi desse jeito! Bob, mostra aí, mostra aí, ó! Mostra aí, ó! O Bob tá no jogo! Deixa mais clarinho, bota na luz do sol aí e mostra a Kombi! Ih, olha, a gente tem também uma bebida, uma Cap Power, uma Pet Bebida! Não, é o copo, é o copo, é... É um copo de reis e rainhas, gente! Não sei! Ah, Bob, mais roupinhas, Bob! Olha que coisa fofinha, família! E tem uma coisa de escola, eu tô vendo um caderno! E é uma bela da bela-feira! Esse cabelo é muito da bela da bela-feira! O olhinho! Roupa branca e azul também, quando ela anda lá na França! Gente, eu tô adorando! Tô vendo que a gente... Gente, não acredito! O hoverboard! O hoverboard, família! Vocês estão vendo isso! Tem hoverboard! É demais isso aqui! Meu Deus! E essa roupa, Bob? Esse cabelo! Caraca, muito irado, muito irado! O aparelho, o aparelho! O aparelho, o aparelho! Ih, aí ela vai gostar! Adorei, gente! Muito bom! Eu adorei essa vibe de escola, né? Com caderno... Olha essa mochila também! Essa mochila é minha cara! É uma mochila de aventureiro, não parece, Bob? Parece até com a nossa! A mochila, Bob? A sombra é vermelha! É, a nossa é vermelha, né? Mas parece até com a nossa mochila, cara! Muito legal! Ah, o aparelho! A gente já tinha falado isso numa outra vez, né, família? Olha, o aparelho auditivo aqui! Que legal! Essa daqui que é aquela mochila que a gente tava falando que era de PDH por causa do girassol, que é muito fofa também! Bom, Bobzina, agora o que a gente vai fazer? Qual? A gente tem essas imagens bafônicas aqui, e nós já temos sabe o quê, Bob? Nós vamos começar a contar pra vocês tudo o que tem. Eu vou pedir ajuda de Gossip Girl, porque a partir de agora, Bob, eu vou assumir a voz de Gossip Girl pra vocês entenderem tudo o que está rolando nessa atualização. Vamos lá, Bobzina? Será que eu posso abrir o mundo pra galera e vir pra cá? Tá, mas bota as imagens aí, os spoilers, boy. Bota os spoilers e traz a Gossip pra cá pra eu poder ler esse e-mail pra toda a família TV FX. Esse e-mail começa assim, fofocas ainda mais encantadoras. Olá, TV FX! Se você achava que já tinha descoberto todos os segredos de A Caverna Encantada, está muito enganado. Semana passada te dei um gostinho dessa parceria, mas acredite, essa novela tem muito mais a revelar, as fofocas estão ficando cada vez mais intensas, tanto aqui quanto na novela. Da minha parte, já posso dizer, essa atualização é épica e essa parceria é encantadora. Que moleza! Quem nunca sentiu aquela preguicinha na hora de acordar e ir pro colégio? Ok, eu nunca. O colégio tem muitas fofocas e eu não gostava de perder nadinha. Mas, ei, precisamos ir para a aula sempre, com preguiça ou não. Mas eu prefiro ir com moleza. Como animal ou mochila, o moleza sempre será o personagem icônico em A Caverna Encantada. Os dias na escola com ele certamente são mais divertidos. E aí, você já quer o moleza em sua forma de pet? Sim! Para chamar de seu... Queremos moleza! Queremos moleza! Queremos moleza! Ah, você quer moleza? Senta no pudim! Ah, que isso, Bob! Que isso, Bob! Sim, você pode ter o moleza para chamar de seu. Agora, vamos falar sobre a Kombi. Tem de tudo mesmo? Pode, Kombi! Você sabe! Tava morrendo de saudade. Acho que eu sei nem sei quem. Fazendo Giz é o nome. A Kombi tem de tudo. Tem de tudo mesmo. Já pensou em dirigir o veículo mais completo do nosso universo? Desde uma praia com os amigos, precisando de uma boia aí, para ter uma parada para o rango. Eu amo cachorro-quente. Falando em cachorro-quente, eu queria um algodão doce. Será que ela pode me dar um? Atende tudo vai ser a sua melhor, eu disse, melhor escolha para aproveitar o rolê ao máximo. Seja lá qual for, estou vasculhando aqui dentro. Será que atende tudo? Tem fofocas também? Achei uma abóbora no porta-luvas e eu não sei o que isso poderia significar. Ou será que sei? É uma aula. Uma aula estilo. Uma aula de estilo. Bob, mostra aí, Bob. Mostra para a galera o que essa Kombi tem. A Gossip resolveu dar uma voltinha dentro da Kombi, Bobzilla. Ela está arrasando na Kombi. Tem de tudo. E aí, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando da Kombi. Tem de tudo. Fala aí, Bob. O que a galera está achando da Kombi? Opa aí. A Gossip está dentro da Kombi, gente. Gente, como é que pode isso, pessoal? A Gossip dentro da Kombi. Isso é incrível. E, na verdade, eu diria para vocês, é inacreditável. Então, se você está gostando muito dessas informações, o que tem que fazer agora, Bobzilla? Se inscrever no canal, clicar esse sininho, deixar o likezão aí. Isso. Para acabar esse vídeo aqui, deixa um comentário, uma galera aí para a gente, cara. Se comunica com nós. É, bota sim. No juro. É, esse vídeo tem de tudo, não é não, Bob? Hashtag esse vídeo tem de tudo. É, boa, Bobzilla. Coloca aí, hashtag, esse vídeo tem de tudo, porque tem mais informações importantes para todos vocês sobre PKXD. Vocês querem saber mais informações? Então, beba uma água, respira, porque é uma aula de estilo, que a fofoca ainda não acabou. A escola pode ser estilosa, preparados para novos looks, que vão arrasar pelos corredores. Aposto que com essas roupas, tcharam, você vai ser o assunto do recreio. Olha quanta coisa legal. Atrasado para a aula? Sobe no hoverboard. Precisamos ser rápidos. Muito bom. Olha aqui o hoverboard, gente. Ok. Talvez não seja a melhor ideia do mundo usar um hoverboard dentro da escola. Melhor usarmos para voltar para casa depois da aula e almoçar. Eu estou cheia de fome. Cheia de fome. Escrevendo esse e-mail. Olha o que a dona Gossip falou. Eu estou cheia de fome, escrevendo esse e-mail. My little fome. My little fome. My little fome. Eu estou com fome. Eu quero comer. O que será que vou comer hoje? Que fome? Fofoca enche os olhos. Mas não enche a barriga. Já bota aí nos comentários. Eu tenho um hoverboard de verdade. Eu tenho. Mas que que eu? Coloca aí nos comentários que a gente quer saber. Vamos ver mais roupas estilosas para meninos, para meninas. Temos mochilas também, ó. Livros, cadernos, estojo, binóculo, gravador, câmera disfarçada. Pera, esse não é o material que você leva para o colégio? Deve ser só eu, então. Não importa o seu material. Já tenho a mochila perfeita para caber tudo o que você precisa para a escola. linda e funcional. Eu amo! Que maravilha, gente! É tudo de escola. Você reparou? Tem a capivara? Esse caderno é do Dreadboy. Será que é um caderno do Dreadboy? Tem uma capivara? Dreadboy dizia uma capivara. É verdade, pode ser, Bob. Caderno é do Dread, cara. É, Bob. Eu posso me pegar o caderno do Dread. Que isso, Gossip Girl? Continuando. Notícia boa. Nunca Fica Velha. E aí a gente vai ver essa parte aqui com o aparelho auditivo. Na semana passada tivemos PKXD muitos novos itens. Tanto da nossa incrível parceria, como uma dança e até mesmo uma plaquinha caça like. Mas um grande orgulho nosso é poder falar sobre os itens aparelho auditivo e mochila girassol. Que são uma nova maneira de celebrar a diversidade no PKXD. O aparelho auditivo é um dispositivo de amplificação de sons e é um recurso muito utilizado por pessoas que têm diversos graus de perda auditiva. E você já sabe o que significa o girassol? Ele é visto como símbolo brasileiro de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Afinal, nem todas as deficiências são facilmente perceptivas no cotidiano. E é super importante para que as pessoas consigam mostrar de maneira simples e talvez poderão precisar de uma ajuda extra e compreensão. Ou apenas mais tempo em tarefas do dia a dia. Que tal conversar com a sua comunidade? Muito obrigada quem está se tornando membro, quem está renovando aqui como membro do canal TBFX. Onde você é muito mais? Feliz! Seja membro do canal e participe das nossas lives. Tem live aqui quase todos os dias. É isso então, Bob. Por isso que eu falei do girassol, porque é do TDAH também. Olha que legal, Bobzila. Que tal conversar com a sua comunidade sobre a importância desses dois novos itens do jogo? A gente já falou desde a semana passada, né, Bob? Verdade. XO, XO, Gossip Girl. Uma abóbora? Ela terminou, Bob, falando uma abóbora? Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Uma abóbora que a gente está vendo Halloween por ali. Será, Bob? Será? É verdade. Então, compartilha esse vídeo para todo mundo. Já fofota, já fofota. Já maratona o canal. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Tchau. Tchau.